O CANUD TM742e não liga, não liga e está em curto na entrada de alimentação. Deixou de funcionar quando o colega estava a fazer umas alterações na fonte de alimentação, de cabelagens e tudo mais, então arrebentou um fusível e pronto, deixou de ligar e continuamente continua a queimar fusíveis. Está em curto na alimentação, já agora para vocês terem uma ideia, eu já liga aqui à fonte de alimentação, a fonte está com apenas com o barulho de fundo, a fonte está com 700 miliamperes de corrente, limitada a 700 miliamperes e quando ligamos ela corta logo, não é, querem ver? Eu vou aqui mostrar-vos, realmente tem que ter aqui esta luz, estão a ver, ali a alimentação 13.3, ok, sem problema, e agora quando eu ligo ali aquele jumperzito, fazer um bypass ou fusível, o meu pássaro está a fazer para ali uma barulheira, reparem, entra logo em curto, não é, vai até ali à corrente que eu defini que é de 700 miliamperes, ok, pronto, isto dá para ali uma confusão por causa do pássaro, então vamos ver, o colega já foi tentar abrir o equipamento, nota-se aqui a tampa está meio levantada, foi tentar abrir o equipamento, mas viu que era literalmente algo complexo e desistiu, e de facto é, porque estes equipamentos, esperem lá, estes equipamentos são muito complexos, muito complexos quer dizer, tem alguma complexidade devido ao, ou, são tribandas, isto é um equipamento tribanda, ele tem aqui, mostra aqui as três bandas que estão aqui instaladas, que são três módulos, para se repararem, tem três, três cabos coaxiais aqui a sair, e até está aqui, o colega pôs aqui as várias frequências que ele está a fazer, aqui está a fazer os 250 MHz, aqui está a fazer os 50 MHz, e aqui está a fazer os dois metros, ok, estão a ver, são três módulos, cada um com as suas características, cada um com as suas saídas de áudio, com o speaker externo, e o central, que eu não sei qual é o módulo que está ali, qual que seja mais ou menos o que está aqui, não é, não quer dizer isto que esteja correto, porque podemos pôr os módulos que quisermos, o módulo que está aqui ao meio, é o que, onde entra a alimentação, por isso, vamos abrir o equipamento e vamos ver o que é que se passa, ah, já agora, o equipamento está a cheirar a queimado, o que é uma pena, está a cheirar um bocado, a queimado, aquele queimado noz e abundo, este equipamento já esteve aqui comigo, até fui eu que coloquei estes módulos, o colega tinha comprado este módulo e foi colocado aqui, este é o módulo dos 50 MHz, vai dos 400 ao 76 MHz, este foi eu que coloquei e tal, este tralho já passou aqui por mim, fui eu que montei estes módulos, pronto, e ele estava a funcionar tudo ok, é uma pena, de facto, ter este problema agora, bem, vamos tirar os módulos, embora este equipamento já me tenha passado aqui pelas mãos, eu não fiz vídeo, e então é um equipamento, até é um equipamento algo raro, e portanto, vou-vos mostrar como é que ele está montado, este é o módulo, esta é a parte inferior, e é o módulo do HF de 220 MHz, é uma banda que aqui em Portugal não se utiliza, não é permitida, ainda assim existe este módulo e o colega tem o montado, ok, estão a ver aqui, houve vários módulos, os três módulos, e se repararem, tem aqui estes três parafusos, estão a ver, estes três parafusos, estes três parafusos, estão aqui conectados, são uma intercomunicação entre as placas, que transporta a alimentação daqui, da parte central, que é a placa que tem, que tem a alimentação, transporta o mais B para o resto das placas, estão a ver, tem uma chapa, tem aqui uma chapa, que conecta a alimentação para todos os módulos, agora, o curto pode estar em qualquer um deles, enquanto estou ali a reparar o que é nudo, lembrei-me de vos mostrar um canal do Youtube, já conheço há algum tempo, em língua portuguesa, que tem um conteúdo muito interessante, o canal é o Mike05, Rádio Comunicações para Todos, CB, PMIR446 e Rádio Mandorismo, mas não só, ele trata também de, parece-me que é uma pessoa habilitada a falar de baterias, uma vez que ele também faz um bocado vídeos sobre também prepers, eu acho muito interessante, ele tem neste momento 680 subscritores, ele há pouco tempo fez um vídeo, no qual disse que gostaria de chegar aos 1000, eu, no meu caso, tive muita dificuldade em chegar aos 1000, e pronto, e não é fácil, não é fácil aqui em Portugal, não é nada fácil, e acho que ele tem um conteúdo muito interessante, que vocês deveriam ver, em alguns casos, se calhar até, não muito, para aqueles radiomadores, que já, no fundo, sabem tudo, não é? Mas, ainda assim, ele, no fundo, dirige-se mais a principiantes, que se querem iniciar num hobby das Rádio Comunicações, seja ele, seja um PMIR, seja CB, seja Rádio Mandorismo, não interessa, o que interessa é, de facto, trazer gente nova para este hobby das Comunicações, ele fala sobre vários assuntos, agora, por exemplo, estão aqui a falar, aparece aqui com um outro colega, de falar sobre o Hermes Lit 2, que é um equipamento STR muito interessante, enfim, ele fala sobre baterias, como eu já vos oferei, eu acho que é um canal que vocês, é um canal português, e por isso mesmo, também, eu estou aqui a divulgá-lo, vamos ajudar o colega a ultrapassar os 1000 subscritores, e quem sabe até ultrapassar o meu amigo, eu não tenho muitos, também, quem sabe até ultrapassar, pelo menos, se os subscritores que eu tenho, passarem também para o colega, eu fico extremamente contente, portanto, vão ver o canal dele, acho muito interessante, não se esqueçam, é o Mike05, é um canal muito interessante, e ele tem uma forma de comunicação muito boa, ao contrário de mim, mas ele, de facto, apresenta os vídeos muito bem elaborados, e como diz aqui, Mike05, uma canudo prepara, estão a ver, tem 108 vídeos, e 680 subscritores, subscrevam, subscrevam o canal, porque temos que dar valor àquilo que é feito no nosso país. Em processo de desmontar o equipamento, e digo-vos, é algo, não é muito complexo, como já disse, mas, tem muitos parafusos, tem muitas situações, nomeadamente, tem que ser aqui a ventoinha, para um rádio tão pequeno, é algo complexo, a ventoinha que arrefece todos os módulos, depois, temos aqui, uma carrada de parafusos, inclusive, a de parafusos que interconectam as três placas, e as seguram, não é, são vários parafusos, agora, esta parte, também, é interessante, porque tirei as chapas que ligam o mais B, que vem da placa central, para a placa superior e para a placa inferior, não é, porque isto, na verdade, são três monobandas, são três monobandas que estão aqui, cada placa é uma banda, e podemos ver isso dessa forma. Então, isolando, ou seja, não havendo ligação do mais B para a placa de cima, nem para a placa de baixo, se agora formos ligar o equipamento, não é, fazemos de novo aqui o bypass, ele já está ligado à fonte, e se formos aqui fazer o bypass do fusível, estaremos só a testar a placa onde a alimentação está a entrar, que é a placa do meio, não é, placa do meio, eu não sei qual é que é a placa do meio, confio que é dos dois metros. Então, outra vez, vamos ligar aqui, é, e está em curto na mesma, está em curto na mesma, ok? Portanto, isolamos assim o problema à placa inicial, com a placa dos 50 MHz já retirada, vamos de cá já aqui com, parece-me, alguma carbonização, é aqui precisamente que ligam as chapinhas do mais B, e vejam que está aqui já, e cheira bastante a queimado, tem um cheiro bastante intenso a queimado. Estas placas são muito simples, estão a ver, tem aqui este socket, é só colocar no rádio, encaixar, pôr parafusos, é muito interessante, no aspecto da montagem é bastante interessante. Então vamos pôr esta placa de parte, e o equipamento propriamente dito, e a placa que nos interessa, a alimentação entra aqui, estão a ver? Igualmente aqui, algum cheiro nauseabundo, eu já vejo ali, coisas carbonizadas. Esta é a placa dos 2 metros, e é de facto aqui onde entra a alimentação, e reparem que já temos aqui um bom estrago, mas aqui um bom estrago, eu não tirei a blindagem, esta parte vocês já viram, mas aqui na parte inferior da placa, já temos aqui um belíssimo estrago, e consequentemente, na placa inferior, não sei qual é que é esta placa, já não me lembro, esta aqui é a ré dos 220 MHz, também toda aquela carbonização foi no fundo transmitida aqui para a blindagem da placa inferior, e também aqui para dentro, isto aqui é seu tudo, é normal, estão ligados entre si, mas agora, esta placa está em curto, não é? A placa dos 2 metros está, sem dúvida, em curto, vai ficar agora aqui de parte, já vamos tratar dela, mas agora tenho aqui, gostava de fazer aqui uma experiência, porque o equipamento pode funcionar só com as outras duas, ok? Ele pode funcionar apenas com as outras duas placas, então vou buscar a outra placa, que é dos 50 MHz, e vou ligá-la no sítio onde estava a dos 2 metros, vão ver, isto é de encaixe, isto é de encaixe, já está, não vou precisar de estar a ligar, a fazer as ligações de uma placa para a outra, vamos só testar o equipamento para ver se ele liga, então vamos precisar do positivo, e ele liga aqui precisamente, aqui na zona onde as chapinhas vão ligar, as chapas do mais B, então o positivo e o negativo ligamos aqui, a parte do chassis, onde é que eu vou ligar isto? Pode ser aqui, ok, já temos aqui, já está, estão a ver, já temos aqui, informação, estão a receber, tem o speaker, está a receber, é bom sinal, vamos ver se me dá frequência, ah, por acaso nós estamos aqui nesta, temos que clicar aqui, ok? Vocês já viram este lado, isto está carbonizado, não é, ali naquela zona, do outro lado, está assim, está fantástico, não está? Aqui neste sítio, estava, um condensador cerâmico, ficou completamente carbonizado, de alguma forma, este condensador aqui, eletrolítico, também sofreu, portanto também vou substituí-lo, não sei se o diodo está bem, como vocês veem, o positivo está ligado logo diretamente no terminal do diodo, não há crise, pode ser, pode ser ligado assim. Alguns módulos, este, aqui a parte que liga, interconecta o positivo, o mais B, das várias placas, tem aqui uma ranhura onde onde se pode soldar, o positivo, neste caso não tem, está soldado aqui, que é a mesma coisa, não há grande problema em relação a isso, há aqui um stress no componente, eu acho que, esperem lá, eu acho que o módulo dos 50 MB, é, é isso, o módulo dos 50 MB, se vocês pararem, no local onde tem, então, a parte que interconecta todas as, os módulos, tem este sítio onde se pode ligar o cabo de alimentação, a nível mecânico é muito melhor, uma vez que o, a placa dos 144 MHz, é onde está a ligação da alimentação, se calhar vamos a trocar os, os suportes, vou tirar aqui o dos 50 MB que tem esta zona, e vou colocá-lo aqui, mas antes disso, vamos recuperar o que está estragado, não é? Pois é, teve que ser escavado, literalmente, agora ficou com um orifício de um lado ao outro, na hipótese, toda aquela carbonização tem que ser retirada, teve que ser retirada, foi tudo retirado, agora é refazer esta zona, ainda não sei se vou encher-lo com epóxi, este orifício, e depois refazer por cima, mas por agora é assim que está, fantástico, não é? Tirei os condensadores que estavam aqui, tirei também o diodo, o diodo está em curto, portanto, vamos reconstruir esta zona, placa pronta para ser testada, já cá estão os componentes, eu preenchi o, enchi o buraco que ficou da carbonização com epóxi, portanto estão a ver, está completamente tapado, e assim também dá aqui mais resistência mecânica a todo o local, o diodo está em curto, que é este, eu não tenho, não tenho este diodo mais pequeno, eu só tenho um destes, que até é melhor, na minha opinião, só que é um bocadinho maior, portanto, tive que adaptá-lo aqui, e portanto ficou bom. Condensadores hidrolíticos desta zona, que aqueceram bastante, também foram substituídos, vocês pararem a testar negro, este e o mais pequenito, algumas pistas ficaram comprometidas, está cheio de cabos, ficaram comprometidas, eu tive que as refazer na parte inferior, não ficou bonito, não, não ficou bonito, mas, esperemos que esteja operacional, aqui o, este conector ficou também, em princípio, operacional, então vamos testá-lo, não custa nada, até é bastante fácil, agarramos na parte, na parte frontal do equipamento, não precisamos estar a colocar os outros módulos, vamos só colocar este, vamos só colocar este aqui, no princípio, ok, não precisamos montar mais nada, não precisamos montar mais nada, claro que temos que, ligar o equipamento, não é, só um teste, vamos lá ver, eu vou olhar para a fonte, sim, já tem algum, oi, eu não estava a ver, mas vocês devem ter visto, estava a olhar para a fonte, é, já ligou, está a consumir 550 miliamperes, vou pôr mesmo o cabo ligado, ok, certo, a questão que se coloca agora, é, será que ele, além de ter tido o problema de alimentação, não prejudicou mais alguma coisa, nomeadamente a parte de power, então eu pus aqui o transsector em low, liguei-o ao Marconi, e agora vamos ver, já está ligado a fonte de alimentação com mais corrente, e transmite, 4, 4.5 watts, alô, 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 4.5 watts, é transmitir sem problemas, em relação à recepção, é que a coisa não está muito boa, só, vão ver ali, não chega a S9, mas eu estou a injetar um sinal de, menos, 15 dBm, se eu baixar, a amplitude, começa logo a perder, já está a perder, menos 50, ainda está lá qualquer coisa, mas muito fratinho, portanto ele ficou com um baixo, ficou, ou já tinha, baixa sensibilidade. Estes equipamentos com módulos são muito interessantes para se fazer manutenção, uma vez que temos acesso às placas muito facilmente, neste caso eu coloquei só o módulo de VHF, que é aquele que nos interessa, e temos acesso tanto à parte inferior do módulo, como à outra parte, o que é bastante interessante. Então eu estou a injetar um sinal nos 145 MHz, vou injetar um sinal de menos 20 dBm, e à entrada aqui da antena, logo, obviamente vamos ter as 20 dBm, não é? Senão vamos lá ver, é aqui neste ponto, menos 20 dBm, não é? Então, cá está, menos 20 dBm, depois disto, o sinal percorre aqui, vai para alguns indutores, passa depois aqui por 3 resistências de 0 ohms, portanto são jumpers, e chega aqui a um transistor que é o Q1, que é o primeiro amplificador de RF, no front-end do rádio, e este transistor, embora esteja a ser alimentado, a limitação está lá a chegar, ele não está a amplificar, querem ver? Eu vou aumentar aqui, só para vocês verem, o transistor é aquele ali, peraí lá, vou buscar aqui um apontador, o transistor é este, ok? Deste lado é o gate 1, deste lado é o gate 2, o que nos interessa aqui é o gate 1, e o drain, que é este aqui deste lado, ou seja, aqui temos que ter um sinal, e tem que haver um incremento de sinal, depois no drain, para ele estar a fazer o trabalho dele, que é de amplificar, então vamos lá, primeiro, no gate, no gate, não estou a ver bem, tenho que ver aqui, ok, no gate, temos, menos, menos 18, praticamente menos 18 TBM, mas se formos agora para o drain, que é o deste lado, não é? Aqui, ok, temos, menos 19.4 TBM, portanto, tivemos um incremento de, um dB e tal, ou seja, quando deveríamos ter tido, um incremento de, pelo menos, 10 dB, não é o caso, nós estamos a ter aqui, um incremento de 10 dB, portanto, para mim, este transistor está com problemas, está a ser alimentado, o circuito está ok, mas o transistor não está a amplificar. O âmbito de baixa sensibilidade foi encontrado, no entanto, eu não tenho este transistor, não tenho para substituir aqui, neste equipamento, é um 3SK184, é o transistor que faz ali de RF, o amplificador de RF, e fui à procura na internet, não é muito fácil, não é muito fácil encontrá-lo, já é um componente de algo antigo, mas depois lembrei-me que o colega, o dono do equipamento, tem mais módulos, inclusive é, estão a ver aqui, um módulo avariado, e então eu contatei-o, e ele trouxe-me, os módulos que tem, tem este, tem este, este nem sei de que, que banda é que é, mas, por exemplo, este aqui, estão a ver, que é a de DHF, precisamente, o problema daquele ali, aqui, que é em DHF, e este está avariado, agora, ele tem cá o transistor que precisamos, basta saber se ele está ok, o transistor, não é? Ele está lá. Portanto, vamos retirá-lo, e vamos testá-lo, pronto, e com alguma sorte, o problema da avaria que está aqui, não é a do transistor. O 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 transistor. Música Equipamento já a funcionar perfeitamente Com a recepção de novo ok Só que o problema não era o transistor Eu depois substituí o transistor Mas ficou na mesma E sabem o que é que eu fiz? Fiz um reset E voltou tudo Fica bem Ou seja, estes equipamentos quando se tiram os modos E voltam a pôr Ficam ali descontrolados Então com o reset Voltam à origem Ok Como vê em fundo de escala Aqui para Menos 90 dB M Mas o que interessa mesmo é baixarmos a amplitude e vemos a sensibilidade Não é? Vou baixar então Ainda está aqui o sinal Eu vou desligar O jogador Desliguei Liguei Desliguei E isto para Menos 125 dBm Está bom Está excelente O equipamento de FM Está fantástico Então já agora vamos passar já às outras bandas Os 50 MB Deixa eu ver se eu não me engano Estão aqui no conector 50 MB Está aqui 50 MB Vou pôr claro a frequência 51 MHz Estão a ver agora os 50 MB Também com a mesma amplitude 125 dBm Menos 125 dBm Vou desligar E como vêem está Com muito boa sensibilidade E já agora vamos ali para os 200 MB Muito embora esta banda não seja para a nossa zona Mas o colega tem o módulo E ninguém o proíbe de o ter Não vai transmitir com ele, claro Ele não vai transmitir com este módulo Ele tem mais do que um equipamento destes Portanto, ele tem vários módulos Até tem aqueles módulos sucata Portanto, esta banda não é para transmitir Mas pode ser para receber Claro Porque não Então 225 225 MHz A mesma coisa A mesma amplitude O sinal está lá Talvez um bocadinho menos Um bocadinho menos Vou desligar Agora vamos ver as potências Estamos no 50 MHz Vou ver a potência baixa e a potência alta Neste caso a 50 MHz só tem potência baixa e a potência alta Está ali um L Que é de low Vou transmitir E Temos 3 watts Se pusermos No máximo No máximo Temos Praticamente 16 watts 15.8 15.7 A cair ligeiramente Nada de especial 15 watts Agora nos 2 metros Vamos pôr também Neste caso já tem potência média Na potência baixa E na potência baixa Temos 4.6 watts Quase 5 watts 4.5 watts Na potência média Temos 11 watts E na potência máxima 46 A cair ligeiramente 45 Esta queda É perfeitamente normal Agora nos 200 MHz Em low Transmite E temos 5 watts 5 watts No Médio Temos Quase 11 E no No máximo 32 watts 32 31 E pronto Equipamento Terminado Nada mais A dizer Na relação A este equipamento É Incramente Até que É Algo Raro Muitos De vocês Se calhar Nem conhecem Mas É um Belíssimo Equipamento A possibilidade De pôr vários Módulos Substituir os Módulos Que queremos Há várias opções É muito interessante Sem dúvida Que é muito interessante Uma coisa curiosa Já agora Que eu descobri Descobri Quer dizer Foi por acaso Se eu clicar Aqui na tecla F E clicar aqui Dá-nos aqui A hora Para caso Não está certa Mas Se eu voltar A clicar na tecla E clicar outra vez Dá outra vez A hora Se clicar outra vez E aqui Portanto Temos 3 relógios 3 relógios A dar a mesma hora Eu não sei Se há alguma função Não li o manual Mas é só Alguma função Que possamos Pôr várias horas Por exemplo A hora local O TC E outra hora qualquer Só por Só por brincadeira Espero que tenham gostado Do vídeo Um abraço 73